O vídeo que você vai assistir pode ajudar muitas pessoas, mas isso depende de você. Compartilhe, nos ajude a evangelizar. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos, neste dia de Santa Teresa d'Ávila, eu gostaria de comentar um versículo do evangelho de hoje, da polêmica de Jesus com os fariseus, Jesus diz assim no versículo 52, ai de vós, doutores da lei, porque ficastes com a chave da ciência, vós mesmos não entrasteis e ainda impedis os que queriam entrar. Que ciência é esta? Que chave é esta? Trata-se do conhecimento do amor de Deus, vejam que toda polêmica de Jesus, como nós vimos no evangelho de ontem, com os fariseus, está centrada nessa realidade do amor, vocês deixaram de lado o amor de Deus, ou seja, vocês sabiam o caminho, vocês têm a ciência, vocês sabiam como poderiam amar a Deus, mas não amaram e impediram os outros de amar. Através desse versículo, gostaria de ler um pouco a vida de Santa Teresa d'Ávila. Santa Teresa d'Ávila, graças a Deus, foi essa mulher intrépida que conseguiu esta chave da ciência para entrar no amor de Deus. Ela, na sua vida espiritual, usou muitas vezes a comparação de que a nossa vida com Deus é um castelo interior, ou seja, Deus mora no interior de nossa alma, agora nós precisamos entrar neste castelo para amá-lo. Mas onde está a porta? Qual é a porta para que nós possamos usar uma chave, qual é a chave de entrada deste castelo? A chave de entrada é a verdadeira oração, uma oração amorosa, uma oração de quem verdadeiramente quer amar a Deus. Mas vejam, não se trata simplesmente de oração com devoções, o terço, a liturgia das horas, a missa, isso e aquilo, não, a chave do castelo é a oração pessoal e íntima com Deus, porque se nós não tivermos essa oração pessoal e íntima de relacionamento, todas as outras práticas que nós fazemos e que são boas perderão o seu sentido, ou seja, tudo vai perdendo o viço, vai perdendo a força e de alguma forma vai se transformando numa espécie de farisaísmo. Aqui está o grande problema da vida cristã, ou seja, conhecemos inúmeras pessoas que me permitam dizer que são como os fariseus que fazem tantas práticas devocionais, vão à vida, não progridem no amor, não progridem no amor, a gente vê que elas continuam as mesmas pessoas, tacanhas, fofoqueiras, resmungonas, ressentidas de sempre, mas por que essas pessoas, embora estejam tão rodeadas de vida, de oração e de Deus, não progridem? Porque falta-lhes a chave da entrada do castelo interior, que é a oração amorosa, a oração como ato de amor, não como obrigação, como se eu fosse um escravo, mas uma verdadeira entrega, uma vontade de união com Jesus como o Esposo. Santa Teresa d'Ávila ensina isso de forma tão maravilhosa às suas filhas espirituais, as carmilitas, aprendamos com ela, nós estamos no quinto centenário do nascimento de Santa Teresa d'Ávila, peçamos a ela essa graça, essa graça de que nós, pela vida de oração íntima e amorosa, entremos nesse castelo interior para progredir de morada em morada até chegarmos à câmara nupcial em que encontraremos o nosso amado, o nosso esposo. Vejam, os fariseus no Evangelho têm uma herança que receberam dos antepassados, receberam a herança de como prestar culto a Deus, Deus lhes deu uma chave, no entanto, o verdadeiro culto é aquele que sai do coração. Já diziam os profetas no Antigo Testamento e Jesus agora, em polêmica com eles, recorda isto mais uma vez, é necessário que o culto a Deus saia do coração e seja verdadeiramente uma oração de amor. Então, vamos lá, vamos partir para esta aventura da oração pessoal, uma oração amorosa, é muito fácil a gente esquecer de amar Jesus, mas se nós quisermos nos determinar a amá-lo, temos a chave, entraremos e faremos com ele a refeição. Deus abençoe sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gostou do nosso conteúdo? Pois bem, o nosso site faz questão de ser um eco da doutrina católica, do magistério de sempre. Muitas pessoas escrevem para nós diariamente dizendo que mudaram de vida, dando seus testemunhos. Quem sabe uma dessas pessoas que está esperando para mudar de vida é um amigo seu. Nos ajude a compartilhar, nos ajude a evangelizar. Se você curtir a nossa página, compartilhar nas redes sociais, pessoas podem salvar as suas almas. Deus usa instrumentos tão simples para transformar os corações. sociais. Que Deus abençoe você. Pai! Que Deus abençoe você! Tchau! 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 Obrigado.